Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje mostrando pra vocês mais uma novidade da BYUG a picape Shark Híbrida Plugin que chega para revolucionar o segmento pelo valor de... Ainda não sabemos isso mesmo, estou gravando esse vídeo antes do lançamento oficial mas eu chuto um preço na casa de 320 a 350 mil reais lembrando que essa versão é a GL de entrada e nessa variante fica faltando alguns itens de segurança por exemplo, não temos aqui o ADAS, diferentemente da versão top de linha desse carro que galera impressiona pelo porte, pelo design também com certeza vou mostrar pra vocês todos os detalhes, começando aqui pela frente temos uma frente muito chamativa, já destaco sem dúvida essa iluminação Full LED vocês já estão vendo aí ela toda em funcionamento lembrando que a luz de seta fica aqui no meio, já já eu mostro pra vocês não passa despercebido também esse logo gigantesco esse carro de forma geral ele te transparece muita robustez e ao vivo a gente consegue perceber isso muito bem muito bacana esse LED percorrendo aí toda a frente do carro apesar dessa versão ser a de entrada já tem aqui a câmera 360 farol auxiliar de neblina presente também em LED e aqui do lado você repara o sensor de estacionamento frontal com esse detalhe um pouquinho mais claro destaco também o ângulo de entrada na casa de 31 graus com esses vincos bem marcantes e esse acabamento escurecido dando o contraste aí com essa cor branca esse aqui também ficou interessante nesse carro conjunto de rodas bonito, mesclando dois tons de acabamento aro 18, pneu 265-65 com parabarro presente tem esse estribo também aqui, bem parrodão retrovisor com pretor brilhante a câmera lateral e também repetidor de seta não temos o sensor de ponto cego nesta variante coluna B em fosco e tem esse rack de teto funcional a roda traseira com freio a disco ponto positivo na parte de segurança mesmo faltando o Adas né com tudo, cobertinho, mais um parabarro desse lado fica o bocal da gasolina que a gente só abre através de um botãozinho lá na frente já já eu mostro e a traseira meus amigos assim como lá na frente seguindo o padrão de iluminação tudo em LED, invade bastante aqui a lateral dessa picape com a câmera de ré, iluminação em LED também na placa e aqui embaixo luz refletiva com o engate para o reboque lembrando que essa caçamba tem uma capacidade de 835 quilos 1450 litros e olha que legal você aperta aqui duas vezes e temos aí essa abertura de forma elétrica automática o acabamento é muito bom tudo cobertinho e olha só que curioso através desse botãozinho aqui ó você consegue acender e apagar aquelas luzinhas na lateral e desse lado muito bom também isso aqui ó três tomadas convencionais igual que você encontra na sua casa realmente essa picape veio bem equipada também nessa parte de conforto comodidade além de trazer essa escadinha aqui coisa que a gente encontra em picapes até mesmo de segmento superior como a Ford F-150 facilita bastante para você subir aqui nessa caçamba que é bem generosa e ó o movimento é bem fácil de fazer porém para você fazer essa subida tem que ser de forma manual e é um pouquinho pesadinha essa tampa o nome Bill Adshark presente e um detalhe bacana também temos aqui um ângulo de saída na casa de 19.3 graus lembrando suspensão traseira independente e tração 4x4 logicamente capacidade de reboque na casa de 2.500 kg que você encontra o botão da chave presencial e também tem o sensor do NFC ou seja você consegue fazer a abertura desse carro encostando um cartão ali o vídeo hoje está meio correria esse carro é lançamento o acabamento aqui em cima muito bom como em todo o Bill Adshark soft touch trazendo essa maçaneta numa cor diferente também tudo forrado em couro até mesmo nessa lateral costura laranja comando dos vidros elétricos rebatimento do retrovisor aqui embaixo saída de som porta garrafas porta objetos só aqui embaixo que é em plástico duro não tem soleira pedaleiras normais e aqui que você abre a tampa do combustível e aqui a tampa do capô esse banco muito bonito tem até uma pegada esportiva logicamente com essa costura laranja também seguindo o padrão abas pronunciadas você encontra 6 airbags o logo Bill Adi comandos elétricos de profundidade e inclinação fica faltando o de lombar nesta versão de entrada e aqui dentro o cockpit muito interessante pessoal destaque para esse volante até que bem grande também com essa costura laranja lembra um pouco o volante do I1 Pro com configuração aqui do piloto automático que não é adaptativo atalho para a câmera 360 configuração da multimídia modos de condução e estilo de terreno também presente beleza? AX de seta com acendimento automático e aqui limpador dos para-brisas com a função intermitente o ajuste da coluna é feito de forma manual tanto altura como profundidade Bill Adi Shark aqui em funcionamento conferindo esse painel uma tela digital de 10.25 polegadas no lado esquerdo a força do motor com o modo power modo eco e o carregamento mais abaixo a autonomia também e do outro lado a velocidade digital mais acima a posição do câmbio e estilo de condução no centro várias informações que a gente consegue trocar dados de consumo o que você já gastou andando com essa picape pressão dos pneus a autonomia de todos os modos consumo de combustível novamente velocidade média tempo de condução e mais dados colocando aqui para a lateral como alerta de velocidade a home que você consegue trocar inclusive o estilo desse painel ficando aqui agora com uma pegada bem mais minimalista não curto muito esse estilo a temperatura do ar-condicionado nível de ventilação status do carro e aqui aquele temporizador que só habilita quando você está no modo esportivo painel já conhecido de vários outros carros da marca assim como esta multimídia uma tela gigante trazendo CarPlay e Android Auto sem fio 12 polegadas ela é um pouquinho menor do que Bioeditan por exemplo que já está com uma mídia bem maior cerca de 14 se não me falha a memória a gente tem aqui todas aquelas funções já conhecidas como essa aqui giratória trazendo todos os pontos de recarga na sua região a qualidade é excelente você aperta aqui e ele vai mostrar todos os pontos para você fazer o carregamento desse conjunto híbrido além disso Spotify o comando do rádio assistente BYD através desse comando você escolhe a sua fonte de áudio AM FM tem a possibilidade de assistir vídeo também só com o carro parado com o carro em movimento através do Streambox que você encontra lá no nosso site e mais configurações de som daqui a pouco eu mostro melhor voltando para esses comandos imagem do veículo variedades utilitárias aqui é o sistema 360 qualidade excelente né pessoal vocês já conhecem realmente ajuda muito na hora que você vai estacionar tem todos os ângulos aí dessa picape álbum de fotos configurações carregamento inteligente para você programar uma recarga manual build store navegador karaokê e Amazon Music dá para baixar aplicativo também nesse sistema certo bom mostrando aqui agora todas as configurações internet parte de som dados da tela também modo claro escuro automático gerenciador de versão o ADAS fica faltando alguns itens como piloto automático adaptativo assistente de faixa aqui só controle de tração e estabilidade assistente de descida e o sensor de estacionamento configuração de energia intensidade da regeneração exibição da bateria da autonomia definição de carga descarga lista de energia e uma curva para ter um controle maior configuração do veículo modo de direção conforto ou esporte frenagem tudo referente a configuração do farol a gente pode dizer espelhos e retrovisores saudação memória inteligente ar-condicionado portas janelas e muito mais saúde do veículo o tempo para revisão e mais informações presentes também certo e o ar-condicionado digital de duas zonas intensidade do vento temperatura e função automática e também desembaçadores agora esse console central pessoal coisa muito linda BWD mandou muito bem nesse design destaco essa saída de ar também com esse acabamento em laranja carregador de celular por indução e aqui ó nesses buraquinhos sai o ar com o comando do NFC também aliás o sensor do NFC câmbio automático com uma pegada bem diferenciada isso aqui me lembrou comandos de Lamborghini Uro estou exagerando comenta aqui embaixo assistente de descida barulho do sensor de estacionamento controle de tração e estabilidade volume da mídia ventilação do ar desembaçadores alerta aqui você alterna entre o modo híbrido e o modo elétrico ignição start stop abertura da tampa da caçamba e o auto hold que lindo que ficou isso aqui dois porta copos a chave do modelo padrão da marca com abertura e fechamento das portas e também partida remota o apoio de braço grande forrado em couro e o espaço bem generoso também com tomadinha USB normal tipo C e 12 volts gostei ficou bacana esse console e aqui o espaço interessante também com luzinha em LED nesse porta luvas mais um compartimento cabe bastante coisa detalhe do airbag retrovisor fotocrômico aqui o espaço bom para óculos e logicamente iluminação em LED para a cabine não tem tétor solar infelizmente acho que ia cair muito bem ia ser um baita diferencial nesse carro PQP para todo mundo menos para o motorista para sol com espelho e luz desse lado a mesma coisa e no quesito acabamento quando a gente fala de BYD não tem erro tudo macio ao toque excelente aqui também forrado em couro uma espécie de grafite legal dando um requinte é uma eterna bem agradável pessoal vamos dar um conferir lá na traseira mas antes falando um pouco das medidas desse carro 5.45 metros de comprimento 1.97 de largura 1.92 de altura 3.26 de entre-eixos altura do solo 21 centímetros e a medida do tanque 60 litros agora sim vamos ver como esse carro se sai aqui na traseira o acabamento segue o padrão lá da frente tudo soft touch onde você encosta o braço é uma textura um pouco diferenciada aqui com comando do vidro maçaneta grandona saída de som porta-garrafas e porta-objetos material rígido não tem soleira vem com esse auxílio para te ajudar na subida e o banco seguindo o padrão lá da frente muito bonito pessoal nota 10 aí para BYD com essa costura laranja também apoio de cabeça para todo mundo com o logo da marca e vem com esse apoio de braço show de bola e cinto lógico além do Isofix vamos entrar temos aqui um espaço generoso eu com 1,72m fico relativamente tranquilo sobrando aí quase duas mãos lembrando que esse banco está bem para trás tem luzinha em LED PQP retrátil ajuste da altura do cinto dá para fazer porta-revista o espaço para o pé também é bom duas saídas de ar com compartimento e tomadinha USB normal e tipo C e essa aqui deixa eu ver é uma tomada convencional de casa muito bom então ao todo são quatro tomadas o túnel central é nulo não existe mais um ponto muito positivo com outro porta-revista é uma interna show de bola galera e no quesito altura de cabeça é assim que eu fico sobrando deixa eu ver quatro dedos também na minha situação é uma altura muito boa lembrando um metro e setenta e dois é assim que eu fico de perfil o que vocês acharam da Biwa de Shark olha vou ser sincero se vier nessa faixa de trezentos a trezentos e cinquenta mil lógico não é barato mas eu acho sim que pode atrapalhar a vida principalmente da Ranger comenta aqui embaixo se você concorda comigo vamos dar um confere na motorização a Shark traz um sistema híbrido elétrico composto pelo motor 1.5 turbo quatro cilindros de cento eitenta cavalos e vinte e cinco quilos de torque aliado a dois motores elétricos cada um com cerca de duzentos cavalos e trinta e quatro quilos de torque arredondando e a potência combinada fica na casa de quatrocentos e trinta e cinco cavalos e setenta quilos de torque olha isso pessoal anda muito né zero a cem em cinco ponto sete segundos velocidade máxima na casa de cento e sessenta quilômetros no quesito acabamento traz essa capinha com o logo da marca tem manta acústica e duas hastes pantográficas tudo o que tem direito esse carro traz olha só bonito hein e aqui desse lado fica o bocal do carregamento desse sistema elétrico corrente alternada e corrente contínua com esses LEDs presentes também lembrando que a bateria é de vinte e nove ponto seis quilowatts hora e autonomia no modo cem por cento elétrico fica na casa de cem quilômetros autonomia combinada na casa de oitocentos e quarenta quilômetros dá pra você andar bastante com esse carro e a recarga de trinta a oitenta por cento pode ser feita em apenas vinte minutos usando um carregador rápido em corrente contínua mais informações na descrição e só pra não ficar faltando nenhuma informação no vídeo tá aqui a luz de seta pra vocês conferirem essa iluminação meus amigos por foto a gente acha uma coisa mais ao vivo é muito mais bonita olha só repleta aqui ó de detalhes em preto brilhante lembrando que esse carro tem um ano de seguro grátis carregador portátil de 3.5 quilowatts hora e também um kit de energia solar quando você comprá-lo olha ficou legal hein essa luz de seta também aqui ó na lateral nesse estilo vertical e lanterna de neblina presente meus amigos carro bem completinho essa unidade está rodando todo o Brasil tá com esse pequeno contratempo aqui né um amassadinho mas por favor não reparem mostrando tudo pra vocês nos mínimos detalhes são seis anos de garantia pro veículo sem limite de quilometragem e oito anos de garantia para essa bateria também sem limite de quilometragem o que eu destaco pra vocês no quesito itens de segurança controle de tração e estabilidade os seis airbags e fica faltando o ADAS infelizmente nessa versão de entrada não tem assistente de faixa nem piloto automático adaptativo por exemplo mas a proposta aqui é você ter aí muita quilometragem de autonomia e logicamente também um consumo bem aprimorado vou deixar certinho pra vocês na descrição todas essas informações meus amigos o vídeo de hoje foi mais na correria esse carro tá exposto aqui na BYUDI Itavema hoje foi só pra vocês conhecerem a BYUDI Shark e aí gostou comenta aqui embaixo vale a pena se vier nessa faixa de preço vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima tchau